E aí, pessoal? Eu assisti o filme Smile, ou Sorria, né? E eu, assim, achei até interessante a jogada do filme, mas não me trouxe nada, assim, eu não fiquei com medo, achei muito besta, assim, sabe, aquele medo, até achei, assim, que tava indo legal, a gente tem a Suzy Bacon ali, filha do Kevin Bacon, né, como uma psiquiatra, que até então eu achei interessante, assim, a temática e tal, aí depois a gente tem o Jesse Usher, que ele é lá do The Boys, né, o A-Train, no The Boys, e, ah, fiquei meio assim, sabe, achando assim, tá, tá ficando legal, tá, né, tá parecendo um filme sério, mas quando acontecem algumas coisas e começa a aparecer o monstro, realmente, aí eu já achei, assim, meu Deus, o que que tá acontecendo com esses terrores atuais? Parece que eles estão ficando mais primitivos que os de antes, eu não consigo entender. um ator que fazia tempo que eu não via nenhum filme, que é o Kylie Garner, ele tá aí como um policial, enfim, assim, não dá pra aproveitar esse filme muita coisa, não.